Ai, 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 não tô gostando nada daquela aluna nova Que metida! Chegou e já quer tomar posse da minha amiga Dani Sempre foi minha amiga Dani Melhores amigas, sempre, sempre, sempre foi minha Chegou outro dia, agora quer sentar com ela Quer ir pro recreio e ficar com ela Quer fazer trabalho em dupla com ela Não, e o pior é que a Dani tá toda querendo ficar com ela Nem parece mais que é minha amiga, tá toda lá É, não sei o que, é, não sei o que, é com a aluna nova Ai, quem nunca sentiu ciúme? Ciúme da amiguinha, ciúme do pai, da mãe, do irmãozinho Quem nunca? Me conta, duvido que você nunca sentiu ciúme de alguma coisa Ah, sentir ciúme é normal, né? Todo mundo sente A gente não pode deixar que isso tome conta da gente Mas isso tá tomando conta de mim Não suporto ver a Dani sentada com aquela metida E pior que vai ter um trabalho amanhã em dupla Será que é quem que a Dani vai escolher? Eu ou a metida? O que vocês acham? Eu aposto que vai ser ela Ai, eu não vou perguntar porque Eu não vou dar moral assim também pra ela Mas eu tô aqui só pensando em amanhã Quem vai fazer o trabalho com a Dani? Eu? Ou aquela insuportávelzinha? Será que eu devo ligar pra ela? Pra me oferecer pra fazer o trabalho? Que nada, né? Eu vou fingir que não tô nem ligando Mas tô... Tô muito ansiosa pra que chegue amanhã O que vocês faziam?